Os professores são nossos genomas sociais e as doenças hereditárias são as péssimas remunerações salariais. A educação é o DNA da nossa sociedade, o governo, os responsáveis pelo crescimento das células do organismo brasileiro, mas, nesse caso, os irresponsáveis. O Brasil é o organismo do tráfico, carnaval e campeonato, com 23 pares de como somos burros de ignorarmos esse fato. Uma má infraestrutura, uma má alimentação, uma má segurança, acha que isso deixa nossos genes vivos. Pro núcleo do desenvolvimento, os genes são os alunos, mas nessa condição só são traços recessivos. A corrupção da verba escolar não é nosso único problema e nem o último, aliás, eles são múltiplos. Mas isto é o que decreta a nossa falência dos órgãos públicos. Com quantos pobres se fazem um rico, é o mesmo que perguntar com quantas pessoas se cavam meio buraco. Mas se isso fosse perguntado, com quantos pobres se fazem ricos, eu te teria dito, com 14 milhões de desempregados.